Não voltarei mais aqui, pra não ter que sofrer, ao lembrar-me de ti. Esta rua hoje é da saudade, de ontem foi, rua da felicidade. A mesma esquina este bar, tanta gente a passar, gente vai, gente vem. Vem, recordar só traz amargor, a quem amou de mais alguém. Nossa mesa vacia, parece que está com saudade de ti. Há em tudo certo, que de tristeza, eu nunca mais passarei por aqui. Não voltarei mais aqui, pra não ter que sofrer, ao lembrar-me de ti. Esta rua hoje é da saudade, de ontem foi, rua da felicidade. A mesma esquina este bar, tanta gente a passar, gente vai, gente vem. Há em tudo certo, que de tristeza, eu nunca mais passarei por aqui. A mesma esquina este bar, tanta gente a passar, Gente vai, gente vai, gente vem. Recordar só traz amargor, a quem amou de mais alguém.